Xê, tamo aqui, louca do suegue, não chama nele o homem da Croácia, vou esquentar, hoje andou na situação tomas Paulo, Paulo do pai, me seca la boca Vou ter te vi postado com a Joana, agora te faço mais que a matou Tá só pensar que vai me cornear, mas vou te envenenar na hora do jantar Vou te matar com veneno de rato, vou te matar com veneno de rato Vou te matar, vou te matar, vou te matar com veneno de rato Vou te matar, vou te matar, vou te matar com veneno de rato Así te procura mais que As cintas procura lá que? As cintas procura mas que? Não te falei que hoje eu vou te matar Não te falei que hoje eu vou te matar Não te falei que hoje eu vou te matar Que eu vou te matar Eu até te fui passando com a Joana Agora te faço mais que a mato Tá só a pensar que vai me cornear mas vou te envenenar na hora do jantar Vou te matar com veneno de rato Vou te matar, vou te matar Vou te matar com veneno de rato Vou te matar, vou te matar Vou te matar com veneno de rato Te aguantei demais Te aguantei demais Te aguantei demais Te aguantei demais Difico amado Difico amado Difico amado As cintas procura lá que? 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 Mofandei produção Hoje te fui passando com a Joana Agora te faço mais que a mato Tá só a pensar que vai me cornear mas vou te envenenar na hora do jantar Vou te matar com veneno de rato Vou te matar, vou te matar, vou te matar, vou te matar com veneno de rato Não need no vibes Calice Boy DJ Suculente